Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o nosso canal e a receitinha de hoje pessoal é um recheio de ninho, tá? E já três pessoas já me pediram, três amigas minhas, amigas minhas aqui do canal e fiquei só na promessa, mas hoje eu trouxe essa receita deliciosa aqui para vocês aprenderem junto comigo. Bora lá? Então antes de eu começar essa receita, gente, vou pedir para quem caiu de paraquedas aí, né? No nosso canal, no meu canal, que se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ativa o sininho da notificação para me acompanhar aí nessa jornada, tá bom pessoal? Bora lá? Aqui, gente, eu tenho uma caixinha de 200 gramas, tá? De creme de leite. Aqui foi com soro, pode colocar com soro e tudo, tá? Aqui eu tenho essa xícara aqui, aquela que sempre aí na receita, vocês sabem, né? Que eu trabalho com ela, é 240 ml de leite em pó, mas não está cheia, está para cima de meia, tá bom? De leite em pó, pode ser o leite da preferência de vocês. O pessoal fala assim, ah, é recheio de ninho, às vezes nem coloca o leite, o leite de ninho, coloca outras marcas, então vamos dar uma mexidinha aqui, né? Ele não vai margarina ou manteiga, não, tá pessoal? Fica a critério, se for colocar, é uma colher de chá, tá bom? Mas eu não vou colocar por causa do creme de leite que já tem bastante gordura, né? Já é gorduroso e o leite condensado também. E aqui eu tenho uma caixinha de 395 gramas de leite condensado, tá? De leite condensado. Tô puxando aqui com a colher porque a gente tem que raspar bem, né gente? Esse recheio é maravilhoso. Esse recheio que eu tô fazendo aqui, pessoal, é para uma torta gelada que eu vou preparar para a minha ceia de Natal. E esse recheio vai, esse recheio vai também, é, abacaxi em cima desse recheio, tá? Então eu vou, tô aqui gravando o recheio de ninho pra vocês. Não uma torta, é o recheio de ninho. Esse recheio em cima do, do bolo gelado, né? Porque eu corto um disco, ponho, molho ele, coloco esse recheio e ponho o abacaxi aqui em cima. Mas o abacaxi eu já corto, né pessoal? Pico ele bem picadinho, boto meia xícara de açúcar, um abacaxi pérola inteiro. Esse que eu cortei, que eu preparei, ele é um abacaxi médio. Eu cortei ele, limpei ele todinho, tirei aquele, aquele nó, né, grosso do meio, piquei ele bem picadinho e coloquei no fogo pra ferver com meia xícara de açúcar, meia xícara de 240 ml. Coloquei pra ferver, quando ele tava transparente uns 4 minutos fervendo bem, eu desliguei o fogo. Porque eu vou preparar, vou preparar, eu vou precisar da fruta, né, do doce, do abacaxi e vou usar também a caldinha pra molhar essa torta gelada. Mas aqui eu tô, vou só, tô mostrando vocês o meu recheio. É o meu recheio de ninho. Então, vocês viram os ingredientes que eu coloquei, né, uma caixa de creme de leite, a outra de leite condensado e o leite em pó. Pra cima de meio, de 240 ml. Então, eu vou levar ao fogo, quando tiver o ponto desejado que eu quero, né, que eu não quero que desgruda do fundo da panela, eu trago pra vocês verem o ponto que eu preciso pra montar a minha torta gelada. Coloquei aqui no fogo, né, e a gente vai mexendo, não pode parar de mexer. É, essa panela aqui é uma panela de ferro, é, que nem eu falei lá no meu doce de jaca, né, lá no meu vídeo lá, que entrou hoje, né, no caso, hoje é dia 23 de dezembro, tá bom, pessoal? É porque eu coloquei um vídeo dia 23 de dezembro, hoje que entrou nove horas da manhã. Então, ele, o doce de jaca, essa receita que eu tenho aí, no meu canal, é feito nessa panela que eu falo, que é a panela que eu faço os meus de recheio, que é uma panela de ferro grossa, ela não gruda, não queima, né, tem que ficar mexendo, né? Então, a gente tá aqui mexendo o nosso recheio aqui de ninho e sendo, pessoal, que essa torta é uma torta gelada de abacaxi, que eu vou fazer, eu vou preparar agora pra, tô aqui adiantando pra nossa ceia. Eu vou preparar o bolo, deixar guardadinho e amanhã, no dia 24 de manhã, eu monto. Esse recheio é muito saboroso e deixando mais tempo no fogo, até desgrudar da panela, ele dá uma massinha de docinho maravilhosa, tá, gente? Mas eu não vou deixar esse ponto, não, de docinho, não. Antes de desgrudar, eu tô retirando, senão não vai me trazer dificuldade na hora que eu for espalhar no bolo. É um bolo, é um, é uma torta muito boa, então, aqui a gente vai mexendo, né? Esse recheio maravilhoso, que serve pra bolo de pote, bolo de aniversário, né? Tortas, recheado com cake. Façam aí na casa de vocês. E vão lá também, pessoal. Lá no meu cantinho tem muitos pratos lá, pratos deliciosos, receitas, né? Deliciosas, né? Tem um bolo crepe. Aí, às vezes, eu ia no mercado, eu comprava aqueles bolos, é, Puma, Plus Vita, aqueles bolos que vem ensacadinho, né? De laranja, é, chocolate. Aí, quando, uma vez, eu comprei um bolo no mercado e, quando eu fui partir o bolo, ele era premiado, assim, né? Chocolate no meio, mas era uma coisa tão bonita que eu falei, meu Deus, como é que esse povo faz isso? Aí, eu pesquisei, pesquisei e fiz. É um bolo chamado bolo crepe. Ele, né? Ele é branco e chocolate. Ele é igualzinho aquele do mercado, que você parte, o chocolate tá no meio e o branco tá em volta. Procura aí no meu cantinho que vocês vão achar. É um bolo muito fácil e rápido e é uma delícia. A criançada ama. E a gente vai mexendo aqui, né? Então, quando tiver no ponto, eu trago aqui pra vocês verem. Vamos conversando mais um pouco, né? Então, gente, é, dá uma olhadinha aí no meu, no meu cantinho, né? Aqui tem pratos maravilhosos, aí tem carne seca caseira, né? Essa carne seca, gente, se vocês fizerem aí na casa de vocês, vocês não vão se arrepender. Nunca mais vocês vão querer comprar nem carne seca, nem lombo e nem costalhinha salgada no mercado. Eu aprendi, passo pras outras pessoas. Muita gente já fez, amigas minhas, e já falaram, Simone, não tem nem comparação. É uma delícia mesmo. Fica com cheirinho igual, a cor, né? Fica a cor da carne, fica sequinho, fica maravilhoso. Peço a vocês também que não puro comercial, pessoal. Deixe o comercial rolar, que é esse comercial que fortalece a gente, tá bom? Deixe o seu joinha, comentem. Se vocês quiserem outros tipos de recheio, falam aí no comentário que eu trago pra vocês, tá bom? Gravo um vídeo especialmente pra vocês. Gente, esse barulho aí, não sei se vocês ouviram, é de fogos, tá? Eu sou do Rio de Janeiro, pra quem não sabe, o povo aqui gosta muito de um fogos. Então, daqui a pouco eu trago aqui pra vocês, tá bom? Então, tá ali. Eu vou passar pra outro recipiente, né? Como vocês estão vendo aí, nosso docinho de ninho. E tá no ponto ideal. Aí eu vou desligar o fogo, eu vou passar pra outro recipiente, pra mostrar, pra vocês verem melhor como ficou bonitinho em outro recipiente, tá bom? Vamos desligar o fogo, já tá ótimo. Quando eu começo a fazer assim, ó, um montinho, tá vendo? Dá pra vocês verem aí, ó, ó. Cair assim, blocos assim, ó, 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 é porque já tá num ponto, tá? Vou desligar aqui pra não passar do ponto. Vou dar, vou mexendo. Desliguei o fogo, tá vendo aí, ó? Desliguei. Agora vou dar uma mexidinha aqui e vou passar pra outro recipiente. Então, pessoal, já tirei aqui da panela e aqui, ó, não queimou, tá vendo aí? Olha como é que a panela fica limpinha, porque não pode parar de mexer. Olha aqui, que recheio maravilhoso, olha. Olha. Esse recheio, nenhum bolo, nenhum cupcake, nenhum bolo de pote, gente, hum, uma verdadeira delícia. Faça aí na casa de vocês, pra vocês rechear o bolinho de vocês aí. Recheio de ninho. É tudo de bom. Ficam todos com Deus e Deus abençoe cada um de vocês. Um feliz Natal e um próspero ano novo, tá bom? Que Papai do Céu possa derramar óleo e dar um som sobre vocês e toda a família de vocês. Um beijo no coração da Simone Pempo, né? E também dizendo que pelo meu esposo também, ele sabia que eu ia gravar, mandou um abraço pra vocês. Trabalha junto comigo na live, né? Algumas pessoas já conhecem ele, o João Pempo. Um grande abraço, Feliz Natal. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Ficam todos com Deus. Ficam todos com Deus.